Olá meus amores da minha vida, como vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Bom, hoje eu vou falar do que eu gosto, que é falar de base, que é falar de cor, que é falar de produto vegano também, que é amigo do ambiente, que é amigo da nossa pele, enfim. E vamos ser rapidinhos porque eu quero falar sobre a minha experiência pessoal e transferível, sobre o que? A base vegana Oil of Efeito Mate da Dalla. Vocês conhecem? Vocês já usaram? Continue aqui que eu já volto para mostrar para vocês um pouquinho dela. Oi, oi! Amores, estou aqui, do jeito que eu gosto, gravando com o céu aberto. Está um baita de um sol, tá? Só não está um sol na minha cara porque eu tive que mudar a mesa de lugar. Gosto de ser mega, mega master honesta com vocês, com o que eu estou mostrando, então eu acho que a luz do dia do astro rei é a melhor de todas para mostrar cores para vocês, meus queridos. Bora falar de quem? Base vegana Oil of Efeito Mate da Dalla. É esse produtinho aqui que vem nessa embalagem. Bom, eu sempre começo falando sobre a embalagem em si. Gosto dessa embalagem bisnaguinha, tá? Eu prefiro até do que aquelas de vidrinho pump, porque você não usa até o fim. Essa daqui você usa até o fim. E se quer usar até o fim do fim, você ainda corta aqui em cima e aproveita o rasputacho da bonita aqui. Assim, considero ela, assim, com perfil de base meio teenager, sabe assim, de menininha nova. Não estou dizendo que alguém da minha idade, 40 anos, por exemplo, não posso usar, tanto que eu estou com ela aqui, comprei e não ganhei. Mas, ela tem, acho que, não sei, até a cara dela me lembra um pouco isso, assim, com o publicitário agora falando. Eu acho que, tudo bem, são rosas, até parece alguma coisa até de alguém mais velha, mas eu sinto essa base um pouco juvenil, tá? A comunicação visual que eu falo para vocês. E ela em si não tem muita informação. Não é uma base que vem cheio de recursos, né? Dei uma pesquisada no site da Dalla para ver o que eles falam e o que eles falam. Bora lá? Base vegana queridinha do Brasil, um dos produtos mais vendidos da Dalla. Então, primeira informação, sucesso de vendas da marca Dalla. Quem não conhece a marca Dalla, eu acho que vale a pena dar um search no Google e procurar. Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar de Dalla. Não vou mentir, não vou mentir, gente. Não vou mentir, nunca tinha ouvido falar. Soube pela Vanessa Rosin, não sei se o sobrenome dela se fala assim. Bom, aquela que era do Esquadrão na Moda, maquiadora, super mara. Gosto muito dela, estilo dela, tudo dela eu gosto. E ela anda falando muito da Dalla. Não sei se é um patrocinador dela, se não é, o que é que tá pegando. Mas foi ela que me apresentou essa marca. E comprei esta base, comprei uma outra que eu vou resenhar, que é a base Secret, que é uma outra conversa. Não tem nada a ver com essa. E eu gostei, gostei. Por quê? Porque ela não é uma marca cara. Não é uma marca que quem não conhece Dalla pensa, ai meu Deus, eu vou procurar uma marca mais uma coisa cara pra comprar. Não, 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 meus amores. Eu gosto de economizar o rico dinheirinho de vocês, lembra? E esse daqui tá dentro disso tudo. Porque é uma base de 23 reais. Dependendo de onde você comprar, de quando você comprar, você consegue por mais barato ainda, meus anjos. E ela é uma base que você encontra em alguns lugares populares em São Paulo. Você fala, não, mas onde que vende Dalla? Realmente eu tive uma dificuldade pra achar. No site, obviamente, da Dalla você encontra. Mas eu comprei na Liberdade, a loja, eu não lembro o nome, mas aquela que tem a Ikezaki ali. Lá vende um monte de coisa da Dalla, que você pode testar ao vivo, porque eu acho que base tem que ter tester. Porque, pelo amor de Deus, gente, não me compre base sem testar se você não sabe a cor. Porque é errar na certa. Eu, pelo menos, com essa minha cor, é sempre errado. Ou muito escuro, ou muito claro, ou muito rosê, ou muito bronze, fica um terror. Então, no caso dessa daqui, eu comprei na Liberdade, tá? Nessa loja. Mas, assim, eu vi na 25 de março. Pois é. Não são todos os produtos da Dalla que tem na 25 de março. Mas ali na ladeira Porto Geral tem uma galeria. E logo quando você entra, tem uma lojinha lá que vende base da Dalla. Quando eu fui procurar, fui procurar o delineador. Eu não queria base, nem tinha ouvido falar. Então, eu não comprei, mas eu me lembro que ela existia lá. Então, fica a dica pra vocês. Bora parar de falar e começar a usar? Ó, meu anjo. Já falei sobre a embalagem. Ah, o que me perguntam e eu não posso começar sem falar. Minha cor. A minha cor é a número 8. Meu número de sorte, ó. Número 8. Esta é a minha cor. Então, se você tem um tom parecido com o meu, esta é a sua base. Ela possui 18 tonalidades. Que ela quer atender o quê? O maior número de cores. Que nós estamos no Brasil. O Brasil é cor, é miscigenação, mistura de cores e raças e peles e etc, etc e tal. Sendo o quê? São 6 tons para peles claras e 6 tons médios e 6 tons para peles negras. Amei. Dalla conseguiu meu coração. Antes que vocês me perguntem também, estou usando o pincel da Mariana Saad K80. Esse aqui, ó. Não é uma linha atual dela. Vou aplicar de um lado. Ela garante o acabamento mate incrível, deixando a sua pele aveludada e sequinha. Os benefícios não param aí. Além de alta cobertura, então já começa a notar, alta cobertura. Ela cobre manchas e permite construção de camadas. Bom, vocês já repararam que eu estou passando pela segunda vez na região da bochecha. Por quê? Porque é onde eu tenho melasma, né? Muitas talanjectasias, muitas regiões que tem um pouquinho mais de vermelhidão. Então, eu gosto de aplicar dando um pouquinho mais de ênfase. Bom, meus amores, era assim. Olha que efeito bonito na pele. É um efeito muito mara. Eu vou trazer vocês já pra perto, mas eu quero só falar uma coisa antes. Esse pincel. Esse pincel K80 da Marissa Ad, ele é bem legal. Por quê? Porque ele, as cerdas, olha como são molinhas. Não é aquele kabuki reto, agressivo, que eu falo duro. Sabe, que você vai aplicando, é um negócio difícil de deslizar. Não, ele é doce, ele é suave, ó. Então, esse tipo de base líquida que desliza fácil, se fosse uma base compacta, já não ia passar com esse pincel. Ia passar com o outro um pouco mais firme. Mas nesse caso aqui, eu gosto mais. Gente, uma cobertura muito boa, né? Vamos falar, aqui não tem nada. Como vocês estão vendo, nada. Manchas, alergia, talanjectasia. Um pouquinho de tudo a gente encontra aqui, ó. A pezinha de galinha, pá, pá, pá. Aqui onde eu apliquei a base. Vamos prestar bem atenção. Vou trazer vocês pra mais perto ainda. O cachorro, ele tá atacado, sabe, gente? Ele tá com uma sessão carência. Vocês estão vendo que ela cobriu bastante uniforme toda essa região. Mas nessa região que eu tenho, ó, mesmo aqui, aqui, que eu tenho aqui um pouquinho mais vermelho. Diz o madermato que eu fui, que eu também tenho rosácea aqui, enfim. Tenho vazinho, sim. Telanjectasia, sim. Tenho mancha, hipercrômicas. Então, você ainda consegue ver um pouco. Ó. Estão vendo? E eu apliquei já três vezes no mesmo lugar. Pode aplicar mais? Pode, ela some. Mas isso aqui é só pra vocês terem um parâmetro em relação à cobertura. Tá? Minha olheira, que é algo que dá pra ver muito bem. Ó. Olheira aqui. Eu achei que cobriu. Eu gostei. Não é o reboco? Não, não é o reboco. Mas é uma cobertura que eu acho ótima. Tipo, assim, é quase indo pra um reboco. Então, assim, você vê. E, ó, por ela não ser grossa, por ela ser extremamente leve. Não é como água, tá? Não é como base fluida água. Mas ela é um cremezinho bem levinho. Então, ó, ela não vinca tanto. Ela não faz aquelas rachaduras, aqueles vincos profundos. Que eu gosto muito. Né? Então, quem tem bastante linha de expressão, etc e tal, também é uma base que você pode usar sem medo de ser feliz. E, numa forma geral, ela deu um aspecto de beleza na pele no qual eu gostei muito. Vou aplicar do outro lado, pra ficar igual. Só pra vocês terem esse parâmetro, tá? Ó, 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 a cor dela. Essa cor é uma cor que tá quente. Eu poderia ter trazido pra uma cor um pouco mais neutra. Mas, eu vou confessar pra vocês, assim, tinha tanta opção de cor, e a loja tava tão cheia, que eu tava com um pouquinho sem paciência. Então, assim, ela é uma cor que eu gostei, mas poderia ter escolhido outra. Poderia ter escolhido, talvez, se essa é a 8, eu imagino que tenha 7. Poderia ter escolhido uma 7N, sabe? Mas, é, não tem N, desculpa. Poderia ter escolhido uma 7. Ela não vem nessa classificação ainda. Bom, por ela ser sucesso de vendas da marca, eu imagino que, logo mais, ela vai abrir, talvez, até pra mais cores. E... E vai vir com aquela nomenclatura que a gente gosta, que é o neutro. Que é o frio e o quente, né? Uma camada escondeu bem, mas ainda vemos o escuro. Eu não tô falando da alergia, tá? Tô falando da cor. Gente, eu gostei dessa base, viu? Mais uma pro meu coração. Gostei dela e tô muito animada com a My Secret, que é a outra base, que é uma outra pegada dessa. Tô esperando muito daquela. Ó. Tão vendo? Aqui já secou. Aqui eu acabei de aplicar. Então, ela ainda tá meladinha. Mas eu parto do pressuposto que ela dá uma secada até que rápida. Também que a gente tá num baita de um vento, né? Que vocês tão vendo. Eu não tô com nada no rosto, assim. Opinião sincerona. Não tenho corretivo embaixo. A única coisa que eu fiz foi hidratar a região dos olhos com balme da Simple Organic, que eu tava fazendo uma resenha agora pra vocês. Resenha não. Falando um pouco sobre ela, mas de resto eu não tenho nada. Olha a parte que secou, como fica uma região extremamente aveludada e fica mate mesmo. Mas eu vou buscar o papel higiênico pra gente testar a transferência. Não vou testar a água, porque ela não fala absolutamente nada de aprova d'água. Então, se ela não fala é porque não é. Não é mesmo? Vou pegar o papel higiênico pra gente fazer o testezinho. Pra finalizar esse vídeo, já volto. E vou aproveitar pra ela secar um pouco mais, pra esse teste ser mais real possível. Continue aqui que eu já volto um minutinho. Nem um minutinho, um segundinho. Bom, eu trouxe aqui meu papel pra gente testar a transferência dela. Ela não fala que não transfere, então teoricamente eu nem precisaria testar. Mas a gente gosta de saber, né, meus anjos? Então vamos lá. Papel limpo. Todos os lados. Ó, não transferiu. Essa é a parte que eu passei primeiro. Então aqui secou mais rápido. Não transferiu. Aqui ainda tá secando um pouco. Também não transferiu. Na minha região do nariz, vocês sabem, como ele é gordinho, batatinha, ele sempre deposita uma pocinha. Eu acho que vai transferir, mas vamos testar, né? Muito. Essa região minha transferiu muito. Queixo. Um pouco. Não é essa bolinha não, tá? É essa parte aqui de cima. Transferiu um pouco. Não, transferiu. É. Bom, transfere, tá, gente? Transfere. Se você usa máscara de tecido, saiba que ela vai ficar bem da cor da base que você vai usar. Ó, transferiu bastante. Se você amou a base de paixão e quer usar e não gosta de transferência, acho que vocês já sabem, né? Pózinho translúcido resolve essa questão. Bom, meus amores, opinião sincerona. Vamos começar as minhas conclusões sobre essa base. Vamos lá? Número 1, eu gostei muito dela quando eu apliquei uma camada, só uma. Ela é passível de camadas? Sim. A marca afirma isso, como eu falei com vocês lá no começo, na descrição do que a marca diz sobre o produto. Ela fala que sim, ela é apta a fazer várias e várias camadas. Só que aí que tá o problema. Eu comecei a aplicar aqui uma vez, duas vezes, três vezes nos pontinhos mais escuros pra sumir, quarta vez num pontinho escuro. Aqui eu apliquei também entre três vezes, né? Acho que talvez uma vez a menos. O que que eu achei? Vamos vir mais perto. Eu tenho muito poro aparente. Então, tá vendo que parece que aprofundou mais o poro? Ó. Olha aqui, ó. Essa região eu achei que aprofundou, ficou muito grossa, sabe? Então, ela fez como se fosse um relevo. Desse lado ficou menos, mas ainda dá pra ver. Aqui é um pouco de alergia que eu tô. Não é culpa da base. De uma forma global, ela fica bem. Mas deu uma vincada, sim, no bolho. Ó. Deu uma aprofundada nas linhas de expressões que eu possuo. A gente tem que falar o que é verdade pra vocês, né? Se vocês estão vendo de longe, parece que tá tudo lindo, né? Que tá tudo maravilhoso. De longe, parece que tá perfeita, que tá maravilhosa. Porque ela realmente dá um aspecto, assim, de saúde, né? Apesar dela ser muito, muito mate, vocês estão vendo que dá uma brilhada. Aqui, não sei porquê, menos do que aqui. Mas, sim. Ó, aqui tá mate, tá vendo? Sem sol, tal. Mas ela reflete e ela, sim, ela dá essa cara de saúde, o que eu acho muito bom. Mas a proposta dela é ser aquele mate, 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 muito mate. Então, ela não cumpriu muito com esse muito, muito, muito mate. É mate. É bem mate. Mas não é muito, muito, muito mate. Vocês entenderam, né? O ponto negativo principal que eu acho é justamente essa questão dos poros, que eu achei que ficou muito evidente. Tem até um furinho aqui na minha boca que ele ficou máster profundo. Algumas linhas de expressões da boca também ficaram bem aparentes. Aqui os meus poros. Ficaram muito, muito aparentes. Então, só por isso, é uma base que eu não voltarei a comprar. Se fosse pra usar só uma camada, eu gostei. Agora, passou disso, não gostei. Não ficou aprovada. Não amei, tá? Tô pondo as expectativas na próxima base que eu vou resenhar. A The Secret. Ou Secret, só, sem o D. Enfim. Vocês vão ver que logo mais eu vou subir ela no canal. Mas, assim, é uma base que eu continuo achando jovial, pra adolescente, que não tem muita coisa no rosto, não tem linha de expressão, não tem marca, não tem nada. Tá com aquele rostinho vivo, fresh, de quem é nova. E é uma base que dá essa cara de saúde. É bom pra quem tem pele mista à oleosa. Porém, saiba que o efeito mate, um pouquinho de brilho, ela ainda dá sim. Mas, gente, também é assim, né? Não precisa ser tão opaca, assim, blur total. Algumas deixam esse efeito, acho que a da Boca Rosa é uma que deixa bem sequinha, bem mate, bem que sumiu tudo. Mas essa daqui, que seria uma concorrente pra ela, deixou um pouco menos. Mas eu gosto, assim, da cara de vigor que ela deixa, sabe? E lembrando, a minha cor é a número 8, mas eu acho que eu compraria 6 ou 7. 6. Vocês já usaram? Vocês gostam, não gostam? O que é que vocês querem compartilhar comigo sobre essa base? Porque eu quero saber a opinião de vocês, sim! Meus anjos, se vocês gostaram desse vídeo que eu fiz com muito carinho, dê um like pra ele subir, se entregue pra mais pessoas. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, eu vou ficar muito, muito feliz. E ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar coisinhas novas, vocês já vão ficar sabendo e vão dar uma bisolhada. Tá bom, meus anjos? Esta é a base DALA Makeup Base Mate Vegana. Oil Free. Um beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau!